Ok, May, bacana, você é do Chile Já faz tempo que tá aprendendo português Conta aí a sua experiência aprendendo rapidinho Pra ver se pode ajudar As pessoas também Eu tenho 19 anos E eu comecei a aprender português Quando eu Tinha, eu acho que 18 Aí Eu falei, nossa, que legal o sotaque deles Aí Eu comecei a gostar das músicas Eu só aprendi com Duolingo Eu lembro, eu te mandei Um whats, perguntando se o Duolingo Era bom pra aprender português Ah, recentemente? Sim, eu também fui na junta que você Veio aqui pro Chile Ah, bacana Eu achei muito legal, eu falei, quero conhecer Ele, quero falar com ele Mas esse aí foi onde? No hotel? Naquele hotel? Eu não lembro como que é Como que é o nome, mas é hotel Sim Aí eu queria atingir um nível De como eu falo Os brasileiros Aí eles falam que eu falo bem Porque, tipo, eu trabalhei no restaurante Aí vinha muitos brasileiros Aí eu falava com eles E falam, nossa, você é brasileira De que? Eu sou do Chile, mas eu acho que Ou seja, faz um ano que você tá aprendendo Nada mais? Não, eu aprendi em sete meses Uau! Sete meses Caralho! Eu assistia aos vídeos no YouTube também As dicas, as gírias e tudo isso Tudo mais Aí eu comecei a aprender zozinho Aí eu queria fazer muito curso com você Mas, tipo, eu falei Eu vou aprender zozinho Vou aprender assistindo os vídeos do Felipe Eu acho que aprendi Agora eu entendo tudo E agora eu tô na universidade Estudando ecoturismo E vão me passar português Uau! Aí eu acho que vou ficar ajudando Meus companheiros, né? Que bacana E eu tava até falando Na outra live que a gente fez Sobre pessoas que moram no Brasil Ainda não aprenderam português Eu falo sempre que é mais atitude Ou seja, com certeza Com certeza absoluta Você não aprendeu a falar como fala Praticando dez cursos de português por dia Com certeza não E, tipo, aqui é muito estranho Porque tem muitas Aqui no Chile Você só aprende inglês E se você quer aprender português Você tem que aprender por sua própria conta, né? Aí eu falei Vou aprender Vou aprender Mesmo não tendo aulas Eu aprendi aí As músicas sertanejas E todas essas coisas Você viu que sertanejas Dão muitas expressões, né? Sim Eu já sei a gíria Tudo isso Tudo mais Eu sempre falo que é o melhor estilo O melhor estilo pra você aprender Português, assim Expressões É sertanejo Porque Tipo, as letras Muitas vezes Podem ser um pouco previsíveis, né? Assim Então é mais, tipo Relação Acabou Não sei o que Sabe? Tipo Coisa do dia a dia, entendeu? Então é mais fácil você Supor O que Estão falando sobre o que E essa expressão deve ser o que Sabe? Então você Você até pega mais Humor brasileiro também E também você aprende Como que as pessoas falam Na vida diária, né? Porque elas não falam-se formalmente Falam O que é que você tá fazendo? Aí aprendi no vídeo Aí falam O que é que você quer O que é que você tá fazendo? Essas coisas Mas eu queria muito participar Eu queria falar Minha experiência Porque eu Todas as leis falam Ah, eu quero Eu quero participar Mas Ah, você já tinha participado Nesse aqui? Já tinha visto outras lives? Outras lives, sim Mas eu nunca participei Ah, ok, ok Eu sabia Que você tava com os alunos Falando essas coisas Ah, será que eles só chamam Os alunos Essas coisas Não, é que é uma bênção Todo mundo aqui Quem quiser compartilhar Coisas que possam Motivar outras pessoas também Muito bem Entendeu? Eu sempre falo Tipo, galera Se vocês quiserem participar Quem tá aí Quem tá mandando solicitação Pra participar É sempre bom entrar E você contar a sua história Rapidinho assim Pra outras pessoas Se motivarem também Porque você é fonte de inspiração Pra muitas pessoas E você já fala inglês também? Eu falo também Mas agora eu tô treinando Eu tô aprendendo turco E eu tô aprendendo árabe agora Nossa Menina, tá no outro nível aqui Que, nossa Sim Sim, mas eu português Eu sou apaixonada Eu tenho muitas coisas de Brasil aqui Eu tinha na parede Eu vi uma bandeirinha Eu vi uma bandeirinha do Brasil por aí Tem muitas Não sei se dá pra ver Que eu vejo tudo pra elas Eu também Eu também E deixa eu perguntar Quanto tempo mais ou menos De português Você fica em contato com o idioma Por dia Ou seja, no tempo Nos sete meses Que você tava assim Mais Mais pua assim Com o idioma Quanto tempo Eu comecei a falar com nativos Aí eu acho que No aplicativo também Porque eu queria falar com nativos Porque assim Sozinha Eu não sabia como falar Então eu comecei a escrever Comecei a escrever Portunhol, né Aí eu Quando eles falavam português Aí eu ficava Tipo imitando eles Podia me mandar um áudio Pra eu ver Como que você tá falando Aí ele falava Aí ele falou Tipo, sei lá Eu acho que é um carioca Aí ele falava Muito puxado Você tá muito boa Com as expressões Eu falava muito puxado Assim, tá Um nível muito bom De português Muito puxado Aí eu comecei a imitar Como que eles falavam Assim Falavam Porque os brasileiros Falam assim Alto baixo Alto baixo Mas o espanhol é assim Tipo, mais Mais tranquilo Essas coisas É aí Tipo, todos Não todos os dias Mas Várias vezes na semana Aí eu começava A escutar muita música Aí eu não entendia nada Nada Mas eu escutava Mesmo assim Depois se eu não conhecia Uma palavra Eu ia prescriçar E assim É assim sozinha Porque eu pensava Assim em espanhol Quando eu queria Falar português Eu me travava Mas foi assim Prática, prática, prática Até chegar Só pensar em português E agora Eu quando vou falar espanhol Só penso em português E eu meio que Sei lá Como que fala Cantor em espanhol É cantante Aí você esquece Acontece às vezes Comigo com português Eu sei espanhol Mas eu esqueço Em português Como é que Ah, tal coisa Por mais que a gente Senda português Ou seja Passa mais tempo Escutando espanhol Ou falando espanhol Mais tempo Eu moro na Colômbia Sim E tipo Eu falei Eu quero Me esquecer um pouco Do espanhol Para aprender realmente Português Aí eu disse Que para aprender Um idioma Você tem que gostar mesmo Porque como eu Estou estudando inglês Mas não gosto Tanto assim como português Eu aprendi mais rápido Do que o inglês Porque eu gostava Muito Então também Varia muito O conteúdo Que você consome No idioma Que você está aprendendo A metodologia Que você está aprendendo Também Então às vezes Se você encontrar Um professor Que você se identifica Se você consome Conteúdo Em inglês Em turco Que você se identifica Você vai criando Um vínculo Muito maior Com o idioma Então por isso Que o primeiro Objetivo Quando a gente está Aprendendo português É encontrar Formas de você Se apaixonar Pelo idioma Já seja para música Por filmes Por relacionamento Com alguém Porque tem muita gente Que se apaixona Pelo idioma Porque conhecer alguém No Brasil Então pela internet Conversando Você anima Porque com o inglês Foi diferente Eu gosto Mas não tanto assim Como para Nossa, eu quero falar inglês Aí eu quero Nossa, eu quero falar Português A pessoa que fala português Quando você fala português E a outra pessoa Se dá conta Que você fala português É muito mais impactante Que falar inglês Porque o inglês É algo mais esperado Tipo, é algo mais neutro Tipo, é o que é o basicão Tipo, é o inglês Mas quando você fala português Ah, você fala português Emociona, sabe Tipo, é um idioma Que traz muita alegria Quando você fala Esse idioma Quando eu falo com pessoas Elas achavam Que eu era brasileira E tipo, eu falei Nossa, que legal Tipo, eu sempre quis Atingir essa adjetiva De falar muito Eu acho que travou A câmera da frente agora Agora sim 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 Trabalho Trabalho Ai, que caramba Tá explodindo aí Seu celular Não sei Mas tipo, é assim Tipo, eu gostava muito Do português Aí eu comecei Nossa, vou aprender Vou aprender Aí a motivação Que você tem Eu tinha duas línguas Tinha música Somente isso Depois Quando já Foi Eu acho que foram Seis meses Aí eu falei Nossa, vou Descarregar Tandem Para falar Realmente Com pessoas alternativas Para aprender a gíria E assim tudo mais Ah E teve muita gente Eu já escutei Muitos comentários De pessoas Que tem esses aplicativos Mas os caras Enchem muito o saco Sim Tipo O que é que você faz? Você faz um perfil lá Coloca um pato Lá na foto do perfil Não, pato Não Tipo Sei lá Que eu gosto muito De paisagem Aí colocou paisagem Mas eu tinha Mas agora eu não tenho Porque Eu acho estranho também Tipo, eu só queria Falar com a águia E já Como que você acha Que eu estou falando E aí Tchau Mas depois Segui um namorado De mentirinha Só para praticar português Tipo assim Eu vou Somente usar Para falar português Nada mais Sim Eu só Eu mandava o áudio Falar Nossa, como que você acha Que o meu português Você ia falar Nossa, você fala muito bem Ah, tá Eu ficava com isso E já Eu sabia que o meu português Era bom Então Aí agora Como eu sei português Aí agora Estou aprendendo outros idiomas O turco Eu acho muito interessante também Muito bom Muito bom mesmo E pode ter certeza Que você aprendendo mais idiomas Ou seja O próximo Fica muito melhor Porque o primeiro desafio É quando você Aprende o primeiro idioma Fora o seu, né Tipo Você começa a relacionar muito Com o seu idioma nativo Tudo Ah, quem é espanhol É assim Eu não entendo Mas depois que você já aceita O outro idioma Da forma que é Você começa a ver as coisas Em relação ao outro idioma Às vezes É estranho Porque quando eu estava Estudando inglês Eu tinha muito português Na cabeça Que eu esquecia do inglês Porque como eu não treinava inglês Eu ficava esquecendo o inglês Ou às vezes Quando eu estava falando Eu misturava inglês Com o português Mas agora Eu estou tentando Separar português Inglês Espanhol E aí Tipo Às vezes Fica complicado Porque O mais difícil Que eu esqueça Algumas vezes Essas palavras Estão espanhol E você já foi no Brasil Alguma vez Ou não? Sim Mas eu fui Quando Faz muito tempo Quando eu não sabia Falar português Você tem 19 anos Faz muito tempo Que você foi no Brasil Você tem quantos anos? Cinco anos? Não Eu fui no Brasil Quando eu tinha Eu acho que Doce anos Doce anos Doce anos Eu não sabia Eu fui Por passeio familiar Mas agora E passou muito tempo Ou não? Não Só foi uma semana No Rio E voces Quando as pessoas falavam Eu não entendia nada Nada de nada Aquela coisa Acabou lá Todo mundo vai entender E tal É difícil Sabe? Tipo Naquele vídeo Do que você quer Eu falo logo no começo Quanto mais você sabe o idioma Menos você fala o idioma E quando você chega no Brasil Falando com pessoas conhecidas Tipo Eu tô falando com minha família Com meu irmão Com minha irmã A gente fala de um jeito Sabe? Tipo É Falar o mínimo possível Pra ser entendido E não vai falar Um montão de coisa Pra sabe Tipo E quando a gente vai perguntar Alguma coisa Você primeiro não chama a atenção Ei Você gostaria Não Já fala tipo Você quer comer alguma coisa? Sim Tipo Ah sim Vou te perguntar uma coisa Qual? Você que gostaria de comer alguma coisa? Não Tipo Vem de repente Assim Ela tapa na cara Então eu acho que Se aqui as pessoas Querem aprender português Elas têm que gostar mesmo Têm que gostar muito Pra elas aprender E aderir Sei lá Um sotaque mais parecido E não falar tão portuinho E sei lá Ver como que É a pronúncia Porque muito é diferente Tipo Eu acho que eles falam Eu acho mais difícil Ou mais na sala Não sei Mas O que foi Onde foi Que você se amarrou Com o idioma Pra você Ter mais motivação Pra seguir Tipo Com o que? Que geralmente você Você amarra alguma coisa Pra você continuar seguindo Sim É que tipo Eu sempre gostei Das culturas De outros países E Então Eu falei Nossa Eu quero conhecer muito o Brasil Quero ir pro Brasil agora Eu gostaria de morar lá E Mais que nada Pra falar Como agora eu tô falando Eu só Só imitei Só foi imitação De como os brasileiros falaram Aí só foi imitação Mas Minha motivação foi Que eu queria ir pra lá Viver pra lá Você já Já conheceu muitas pessoas De Brasil no Chile? Porque tem muito brasileiro Você é uma capital, né? Não muitas Mas tipo Eu Eu tava participando No sorteio De um brasileiro Que mora aqui E que faz tours Pros brasileiros Participando em que? No sorteio Pra Eu acho Boar Boar Pelos Pelo arco Com helicóptero Sim Sim Então eu participo Tinha aqui Um tour Sim, um tour de Não sei como que fala É algo assim Com helicóptero Então você tinha que Colocar muitas pessoas Assim No comentário Ele falou pra mim Nossa Você é brasileira Quer participar Eu falei Não, eu sou daqui do Chile Sou do Chile Mas mesmo assim Quero participar Aí ele falou Assim Ele falou Vai Eu quero que você Envie um áudio Pra ver se você é chilena Aí eu mandei um áudio Espanhol Não, o primeiro Alô chilena Falou chilena Aí ele falou Nossa, mas você é brasileira Como que você é daqui do Chile Eu falei Eu sou do Chile Vai Envie um áudio Falando espanhol Porque eu não acredito Eu mandei um áudio Eu falei Ah, mas mesmo assim Tipo Eu não sei Muitos Então acredite O que você quiser Tipo Eu sou brasileira Eu sou brasileira Tchau Mas isso que você falou De imitar É muito importante Muita gente Não se dá conta Desse detalhe De imitar as pessoas Ver os detalhes Sabe Como as pessoas falam O nível de pausa Que você tem pra conversar Como as pessoas reagem Quando tem alguma dúvida Tipo Ué Tipo Ué É uma expressão Muito interessante É a expressão Do rostro também Como que eles falam Assim 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 A expressão Do rosto Você viu o vídeo Da linguagem corporal Que a gente faz Um montão de coisa Eu publiquei recentemente Um novo Eu tinha publicado Faz muito tempo Eu publiquei um novo Com mais detalhes E os sons também Com a boca Que a gente faz O ponto da boca também São muito importantes Eu também A última coisa Que eu conheci Bateias chilenas Que moraram Eu acho que Um mês No Brasil Aí eles falam Eu sei falar português Eu falei Nossa Que legal É também Aí eles começaram A falar Mas eles Tipo Eu cheguei ao ponto Que eu sei Como Se eles estão falando bem Ou estão falando mal Tipo Eu acho que eles Não falam muito bem Português Tipo Eles falavam Portunhão Aí quando eu comecei A falar Você falou muito bem Para quem não Para quem não sabe Nada de português Pensa que a pessoa Fala muito Mas acontece E você primeiro Conhecer alguém Se você não sabe nada Você olha essa pessoa E tipo Uau Você fala muito Nossa E depois você aprende Passa do nível Dessa pessoa E você Caramba Aquela pessoa Não falava tanto Como eu pensava Esse é o nível Eu acho que É o nível Onde você Atende o máximo Onde você Já pode Sei lá Quando você escuta Uma pessoa Saber Como que ela está falando Se ela está falando bem Ou mais ou menos Esse nível Eu quero atingir No inglês agora Porque no português Eu acho que já Dá para entender O português Você já está Ok De boa Você não precisa Estar todo dia Vendo português Você já está Em um nível Tipo Ok É a parte da minha vida Aí agora Você vai com o inglês Agora E depois Turco Eu estou com o turco E o inglês Estou treinando Na universidade Agora Na faculdade Quando você está Treinando na universidade Você vai estar falando Em seis idiomas Já Sim Eu E francês também E aí tem uma página Que não sei se você Conhece a cantante Anitta A cantora Anitta Ela Ela faz Aulas De francês Assim Com o professor Aqui na live E Aí tinha um sorteio Também Eu participo Em tudo Mas tem que fazer um sorteio Aqui também Tem um sorteio Que você tinha que falar Umas coisas Em francês Aí eles colocavam Na story Aí eu falei Feito um vídeo E me postaram Na story Assim Nossa Você fala muito bem Em francês Nossa Ou seja Tá bacana O cara nunca sabe Quando vai acontecer Essas coisas Não Parabéns Mace 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 Sim Eu lembro que Quando eu fui Pro Chile Eu fui com meu irmão Com meu irmão Que não sabia nada Português Aí foi muito legal Foi muito legal Eu falei Nossa Eu conheci o Felipe Que eu assistia É bacana É bacana E agora é por aqui Faz um tempo já Faz o que Um ano e meio Dois anos Acho que foi de dois anos Ano e meio Acho que foi de dois anos Mais ou menos Sim Mas foi bacana A gente passou Um montão de horas Conversando naquele dia Começou era oito horas Eu acho Terminou meia noite De alguma coisa Tipo saiu Nas últimas Eu tive que ir pra minha casa Hoje já tava muito tarde O metrô ia fechar E tudo isso Aham Bacana Ei Brigadão Por compartilhar aqui com a gente Um pouquinho Da tua experiência Bom Parabéns por isso Realmente assim Algo que Com certeza Motivou muita gente por aí E eu impressionado aqui Com o seu nível de português Por aprender tantos idiomas Assim na idade que você tá Como falam por aqui Una podita 19 anos Mas só agora Eu não tenho intenção Me imitar Os brasileiros Qual é o que eles falam? Sim Ah Bacana Mas eu gostei muito De participar na live Porque Eu queria inspirar mais pessoas Pra ela Estar pra entender português Com certeza Você já fez A inspiração aí Do dia E vai ficar por muito tempo Eu vi aqui Muitos comentários Caramba Caramba Você fala muito bem Você fala muito bem Eu tava aqui Eu dou uma olhadinha aqui Rápido Porque senão Eu fico Estranho muito fácil Aqui com eles Porque quando tá subindo Toda hora os comentários Beleza? Então Um abração pra você aí E até a próxima Visita ao Chile Ou no Brasil Que seja Com certeza você vai Algum dia pro Brasil Aproveite muito Eu vou Eu vou Beleza? Prazer Muito obrigada Valeu Um abração hein Tchau 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 Vou deixar você fechar no xinho aí Porque eu não vou nem tocar hoje Porque da última vez que eu toquei no x aí Caiu foi tudo Tá bom Tchau Valeu Ok Ainda estamos por aqui Olha só galera Bem bacana Gostei muito aí Falando muito bem Meis Meisa Meisa Fala muito bem português Sete meses com idioma E galera Pode ter certeza Que ela se dedicou muito Não é algo que você faz No seu tempo livre Pra aprender assim Sete meses Com certeza é algo que ela Realmente Colocou no seu dia a dia Sempre Todos e todos os dias Em contato com o idioma Ou seja Fazer Como eu falo pra vocês Muitas vezes Você tem que fazer Chegar no ponto Que o idioma Português Faça mais parte Do seu dia a dia Do que o seu idioma nativo Então mesmo que você esteja Morando em outro país Você tem que fazer Com que o idioma Que você tá aprendendo Apareça mais no seu dia a dia Que seja natural pra você Entendeu Então bem bacana Parabéns aí galera Vou aqui Convidar Outra pessoa Por aqui Opa Chegou o Nordão Fala aí Gise Como é que tá Tudo certo? Tudo bem E você? Bacana Bacana Chegou agora Ou tava por aí já? Já todos Não Tava um tempinho Eu vi o resto da entrevista Com a Melissa Eu acho que era Fala bem Fala bem Gostei A atitude da menina aí É Super jovem também Sim Tem um mundo pela frente Bacana Galera Gise é professora de português Na Argentina Qual é a cidade? Mercedes? Eu tô em Mercedes Sim Fica na província de Buenos Aires Bom É uma cidade do interior Mas Fica próximo a Luján Normalmente o pessoal conhece Luján Luján Sim Ah ok Eu lembro que eu fui No meu primeiro retiro de meditação Na catedral Com certeza você veio É bem turístico Luján Bacana Bacana Então Mercedes ensina português Faz quanto tempo? Mercedes Ensina português por aí? Eu ensino português Desde 2011 Já Um tempinho aí Classes presenciais Desde 2011 Foi Quatro meses depois Que eu cheguei aqui na Argentina Então foi Cheguei 23 anos Novinha E daí Quatro meses Já comecei a dar Aulas De português E a galera da Argentina Tem muito interesse Pelo português Qual é o principal Interesse deles? E aprender bem São dedicados também Tem muita gente Sim Oi pessoal Buenas noches Bom E Sim Aqui na Argentina O interesse é muito grande Pelo português Não só A gente tem um público Muito amplo Aqui com relação a Não só Procuram português Aquelas pessoas Que precisam pra trabalhar Ou precisam pra O estudo Pra complementar O estudo universitário Ou qualquer coisa assim Mas a grande maioria Procura porque gosta E é isso que eu fico muito feliz Porque eles A maioria Não que ia certificado Vinha porque gostava Aprende bem mais rápido Porque quando chega somente Ah que estão exigindo Do meu trabalho Ah que eu tenho que ter um certificado Pra conseguir tal coisa Tipo a motivação É muito Baixa Eu vejo Baixa Rola Rola também Porque depois Por aí Se conectam De alguma forma Com o português Com o grupo Acaba se conectando Mas tipo Muita gente Vinha porque gostava Do idioma E pessoas De todas as idades Eu cheguei a ter pessoas De 75 anos Mais de uma Era muito prazeroso Sim Eu vejo que tem Muita dedicação Tem muitos estudantes Da terceiridade Eu vejo que a galera É uma atitude Assim de se admirar Realmente É impressionante E é bom Quando você vê uma galera Você é brasileiro Eu sou brasileiro A gente vê uma pessoa De idade já Tipo 65 70 75 anos 79 anos É o máximo Que eu tenho Que eu sei Tipo Registrado assim De pessoas que veem os vídeos Mais de 79 Mas deve ter E você vê Que estão aprendendo O idioma da gente E estão aprendendo Com uma boa atitude E o bom é que aprende Sim Sim Porque tem pessoas Não sei Eu já escutei Escutei pessoas De 30 anos Falando Ah não Não aprendo mais O idioma novo Já estou velho Duro Mas cara Tem gente Toda idade 75 anos E teve um senhor Que eu lembro até hoje Viramos amigos Porque a maioria dos alunos A gente acaba virando amigo Ele me ligou Perguntou como eram As aulas e tal E ele falou Que estava muito interessado Porque Ele tinha uma netinha Que morava no Brasil O filho dele foi morar no Brasil Casou com a brasileira Daí ele teve uma neta E a neta dele Falava português Ele falou Não Porque eu quero falar português Com a minha neta Ai gente Pega pelo coração É a melhor forma Eu acho que é a melhor forma De você aprender o idioma Sim Então Gente De qual parte Do nordeste do Brasil Você é nordestina 100% nordestina 100% nordestina Eu nasci em Recife Nasci em Recife Mas aos sete anos Eu fui morar em Natal Então normalmente Digo que sou de Natal Porque eu sou mais de Natal Do que de Recife Você era da Paraíba 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 Campina Grande Pertinho da capital João Pessoa Uma hora e meia da capital Estão mais ou menos Acho que Umas Três horas de Natal Mais ou menos Quatro horas de Natal Por aí Pertinho A galera pede muito Para você ensinar Coisas do nordeste Que eu vejo a galera Muitas vezes Quando vai para o nordeste Fica Não entendo as expressões Daqui do nordeste O pessoal fala muito diferente O sotaque é muito diferente Todo mundo fala Atropelando tudo Olha só Normalmente As pessoas que Inclusive Com as aulas A gente acaba Fazendo também Um guia turístico Porque Eu convenci muita gente De ir a Natal Então muita gente Foi a Natal E eles me dizem o seguinte Sobre o idioma Quando eles Começam a falar Com pessoas que falam Puramente Tranquilos Devagar Ou seja No hotel Alguma recepção Assim De turista Eles conseguem Entender bem Porque se você Pegar uma pessoa De Natal Diferente do Rio de Janeiro Ele não tem Tão carregado Os S Que não são de X Nem o T Nem o T Não é expressão Carregado Tão puxado Carregado Muito forte A galera A galera Geralmente Tem um sotaque Muito forte A gente fala Um sotaque carregado Muito carregado Expressão número um Carregado Outro significado Do carregado Que é uma pessoa Carregada Esse cara é muito carregado Também É uma discussão Muito do Nordeste Esse cara é muito carregado Mas olha E lá eles tem Nós temos a expressão Um pouco Já considera No Nordeste inteiro Mas limpa Com relação a isso Mas por outro lado Tem muitas expressões Que não são Tão conhecidas Como as outras zonas Como Rio de Janeiro São Paulo Então com relação As expressões Talvez se a gente Falar entre nós Bem nordestino As pessoas Não vão entender Mas com relação Ao idioma É um idioma puro Com relação ao sotaque É um sotaque Que dá Para entender Bacana Você tem algumas Palavras Ou expressões Do Nordeste Para ensinar Para a galera Eu tenho Eu trouxe algumas É né Eu tenho aqui Cadê minha lista Eu tenho uma listazinha Aqui Mas eu separei Algumas Algumas coisinhas A primeira foi carregada Que a gente já Agora Depois eu tenho Um aqui Arredar pé Arredar pé Eu só vou Arredar pé Daqui Quando a gente Terminar essa live Olha Se eu não fizer isso Hoje Eu cego Já ouvi Já ouvi Dá para perceber Que a gente É bastante É bem ameaçador As nossas expressões Dá medo Você é muito Não sei se você fala Nos lugares do Brasil Se eu não fizer isso Hoje eu cego Se não for isso Eu cego Eu estou Eu estou Eu estou Eu tenho certeza Que eu vou fazer isso Que isso vai acontecer Que se não for Eu cego Eu estou Sim É uma promessa mesmo A gente faz promessas De verdade Depois tem Mais no Rio do Recife Tem uma que é Deixa de arenga Arenga Que é Arengando Esses meninos Estão arengando O dia inteiro Estão 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 Perguntando aqui Se existe Sotaque neutro Em português O que você acha? Eu acho Que na verdade Não exatamente Sim existe Se você falar português Como está escrito E uma pessoa do Rio de Janeiro Falar como está escrito Vai ser neutro A linguagem Porque vai estar Colocada bem Claro Mas Sempre vai existir O sotaque Por trás Porque vai ser O modo como você Vai expressar as palavras Por mais que você Não esteja dizendo nada Exato Por mais que você Não esteja dizendo Nenhum Dialeto É impossível Não Na voz Como você fala Também Sim E aí Mangade alguém Como? Tá manganinha Mangando de mim aí Mangando Mangando É quando a gente Está sorrindo De alguém E o pior é tudo Tem uma expressão E no Nordeste Eles criam E criam A forma como Conjugar Essa expressão Já vira um verbo Qual? Tá cortando um pouco aí No Nordeste Existe uma expressão Daí as pessoas Já criam A forma como Conjugar a expressão Já vira um verbo Agora Tem palavras inventadas Que é uma coisa de louco E depois tem outra aqui Arrudeia Arrudeia Fala por aqui não Pela frente não Arrudeia E a voz Arrudeia Dá a volta Dá a volta Dá a rodear aqui Tá arrudeando Dá a volta Não entre for aqui não Que eu acabei de passar o pó Na rodeia Esses dois só vivem Encangados Essa tá boa Essa galera Entendeu Isso aí eu cego Peraí Como é que a gente Explica Os dois só vivem Juntos Só vivem Encangados Isso Vamos colocar Como As mãos Eu prefiro Colocar assim Tá encangado Tá encangado Não Tá assim Tá justo Toda hora Tá justo Que não consegue Eu tenho aqui Pintar e bordar Essa menina Pintou e bordou Comigo Será que Isso é só do Nordeste Ou não Eu acho que é Será Será Não sei Vamos passar pra próxima Essa sempre dizia Eu tô lembrando As expressões Que usava minha avó Principalmente Mas são válidas Hoje ou não Não Deixa eu ver outra aqui Por exemplo Em Natal Aí eu não sei Se você vai saber Em Natal Se utiliza muito De rocha De rocha Ah claro De rocha De rocha De rocha É rocha Gente É muito engraçado Que você na Paraíba Fazia tempo Que eu tinha escutado isso É rocha É rocha É rocha É verdade É tipo É firme De rocha É verdade É verdade É muito engraçado Caramba Fazia tempo Que eu tinha escutado De rocha Então eu até esqueci Dessa expressão De rocha De rocha Essa é engraçada Porque eu normalmente Não uso essa de rocha Mas é engraçada Eu tinha que falar Eu tinha que falar Depois tem outra Resenha Eu vou contar uma resenha Aqui pra você Aham E também tem resenhar Resenhar Olha aí Já conjugou Já vira verbo Tô resenhando ali A menina Tô resenhando Tô moendo ali Tô resenhando Entra na resenha Entra na resenha Entra na resenha Tipo Entra Como foi o carnaval Só resenha Só resenha Nossa Muito nordeste Impressionante Expressão no nordeste É o pau que tem É o pau que tem Caramba Que engraçada Tem muita Muita expressão no nordeste Ei Essa noite aqui Tá meio Essa noite aqui Tá meio chuvoso Eu acho que vai cair Aquele toró Aquele toró A chuva Acho que vai cair um toró Tá dizendo aqui Deixa de ser fechado Não falando aí Esse meu filho Já deve ser uma expressão Nordestina Porque normalmente Não se fala meu filho No resto do país Vai cair um toró Meu filho Ah meu filho Vai cair um toró Meu filho Meu filho Meu filho Ei Agora Eu acho que esse Esse restaurante aqui É muito peba É peba demais Agora tem aquela outra Que eu acho que são No nordeste também Chamar alguém de Você é uma galega Eu acho que você Tá muito claro Eu sou galega No nordeste Eu não sou loira Eu sou galega A minha vida inteira Cresci É a única galega Que rola E aí galega Aí fala assim Galego comigo Meu pai chama galego E aí galego Galego O meu irmão Mazel Chama galego até hoje Quem não tem um galego Na família É estranho Se é nordestino É loiro Nossa Ei agora Deixa eu ver Uma Eu não sei Adriele tá por aí Do YesPorsig Ela comentou Agora aqui em Minas Usamos o meu filho demais E Minas tem muita expressão Muita expressão mesmo Gente Eu adoro O sotaque mineiro Eu adoro É muito engraçado Se a gente for tentar fazer Vai ficar aquela coisa Forçada Como ficam Quando tentam fazer O nordestino Mas é muito único Adoro O mineiro adoro Adoro Agora Agora quando Tem aqueles amigos Que não para de serrar Pessoal Não para de serrar Serrar É um serrote É um serrote Vai lá e quer um pedaço Caramba Toda hora Tá serrando minha comida aqui Estava serrando Quando eu falava no colégio Tinha um cara Que serrava Tinha um cara Que serrava tudo Da gente no colégio Eu não podia ver Uma pessoa comendo Que chegava perto E Ei mano Um pedacinho aí Aí pedi um pedacinho Pra cada pessoa No final das contas Comia mais que todo mundo Eu tô comendo o lanche Com meu pastelzinho Meu refrigerante Chega um cara Aí um pedaço aí Aí eu dou um pedaço Ele vai pro outro Aí um pedaço aí Dou lá pro outro E depois Tipo toda hora Ele fala Mano O bicho perde tanto Serra tanto Que até Até coleiro Tá serrando O cara vai colocar Coleiro Porque aí Serra tudo Tem mais aí? A gente lá fala Fominha Vixe Esse cara É uma fominha Fominha Alguém que nunca Passa bola Também 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 Mas olha só Lá em Natal Pelo menos Eu acho que nós Deve ter Tem uma expressão Muito engraçada Que é justamente O contrário Quando a gente Tá num lugar Todo mundo junto Que alguém quer ir embora Ele fala Eu vou ali Eu vou chegar Eu vou chegar É bom Também Também fala Conheça Eu vou chegar Eu vou chegar Eu falei até Pegar ou assim? Pegar descendo Vou pegar descendo Eu pegar o beco Pegar o beco Já é mais geral Agora eu vou pegar sim Agora ela vai falar Caramba Por que falar Pegar o beco? Por que pegar o beco? Porque é sempre Beco lá Beco lá A gente fala com o que? Com as esquinas Normalmente também Antes Porque antes As casas eram separadas Existia beco Era normal você correr Não tinha que chegar Na esquina pra dobrar Você estava entre As casas Antes Mas hoje em dia As casas estão juntas Um muro Dividido entre duas casas Então não tem mais beco Um beco Tipo É muito estranho Você ver um beco no Brasil É tipo Um beco Mas tipo Vem Acho que vem Isso aí Das antias Pegar o beco Vou pegar o beco Vou vazar Agora Felipe Vou vazar Vou vazar Vem de lá Agora Felipe Você já presta atenção Como no Nordeste Ficou a herança Da língua espanhola Nem Não sei Por que? Algumas expressões? Sim Por exemplo Era muito comum Por exemplo A minha avó falava isso Quando ela vai dizer Em cima de alguma coisa Ela não fala Tá em cima Ela fala o que? Tá arriba Tá arriba Em português Caramba A gente fala isso aí Não, não, não A minha avó Naquele tempo Da avó Bisavó Era de sério Era de picapare Mesmo Mas por exemplo Quando ela ia Barre Ela não dizia Barre Ela dizia Barre Como se fosse Com beco Entendeu? Ah, nossa Tem muita herança Do espanhol Tem muita herança Do espanhol Caramba Deixa eu te perguntar Outra coisa aqui Tem mais aí? Eu tenho aqui Deixa eu ver Pirangueiro Mas pirangueiro Eu acho que já é Do Brasil inteiro Quando alguém Que eu disse Tipo Se eu não conseguir Isso aqui Eu cego, né? Se eu não fizer Isso eu cego Se eu não dizer Pra ela tal coisa Eu cego Aí tem a outra Se eu não conseguir Meu amigo Eu mudo de nome Eu mudo de nome Ei Era violento Viu? Eu não deixei O cara Fala essas duas Se eu não fizer Isso eu cego É tipo Esse bicho vai fazer mesmo Se eu não conseguir Eu mudo Depois tem essa questão Deixar de frescura Frescura Seria Deixar de frescura Caramba, pirangueiro Pirangueiro Nunca vi na vida Falou aí A Adriana Pirangueiro Nunca vi na vida Pirangueiro Nordeste Você tá sendo muito pirangueiro De português Às vezes da aula de português Ela tem a página também Aí no Instagram Ela tá sempre publicando Imagens aí Pra galera Tá aprendendo mais português Você falou que muito em breve Vai tá gravando vídeos também Se não português, né? Já vai fazer oficialmente aqui Uma anúncio oficial já Bom Oficialmente Estamos fazendo anúncio Agora você já me deixou Me saia justa Você já me deixou, né? Tenho que fazer os vídeos agora Tenho que fazer Tenho que fazer Caramba Eu acho que Essa cerveja Dá de banho Nessa cerveja Dá de banho Dá de banho Dá de banho Dá de banho Você sabe algumas coisas do Branguinho? Diabeíso Diabeíso Isso que você disse Não voga não, hein? Não voga Não voga Não vale, né? É tipo Não voga, né? Isso aí Isso aí Dá de banho Dá de banho Dá de banho Você tem muitas Mas muitas Muitas Gente do céu Isso aí dá de banho É demais Dá de boia? Dá de banho Joga pra cima E coloca no bolso, né? Joga pra cima Eu nunca escutei essa não Isso aí é o quê? É que é muito melhor Vixe, você começar Aqui eu jogo você pra cima E coloca no bolso Ah Entendeu? Ah, eu falo assim Cara, isso aí Dá de banho Coloca no bolso Segue deixando chinelo Deixando chinelo Segue a de banho Natal Joga pra cima Além de tudo Aqui já Ah, eu coloquei aqui Abestalhado Abestalhado É, a gente utiliza, né? Abestalhado Mas abestado Como dizem por aí Que o Nordeste não fala Nunca falei, não Esse cara não tá abestado Tá abestado Normalmente a gente utiliza Abestalhado É, abestalhado É tudo abestalhado Esse bicho aí Esse bicho Ah, esse bicho Esse bicho Não, esse bicho é todo E no Recife Não é nem abestalhado É tabacudo Ah, pra mim é mais pesado Isso aí, né? Eu falo assim Que tabacudo é tipo Tabaco É cara de tabaco Não sei o quê Vai, tabacudo É tipo Cara de Não Não Tá certo Não é não? Tem sentido Tem sentido Tem esse sentido Mas acontece Que é tão normal Que é como se fosse Abestalhado Entendeu? Ah, isso aí Tabacudo As crianças Sabam isso Não Paraíba Falar tabacudo É tipo Ai, tabacudo Tipo Caramba Depois Eu prestei a atenção Você ia entender Dessa forma Com certeza Tabacudo É tabacudo Ai, tabacudo Cara de tabaco Não sei o quê É tipo É violenta É violenta Não Lá é tipo Abestalhado Fala No Recife Tá? No Natal não Depois Por aí No Recife Também tem Pirralha Ah, esse pirralha Eu tava fazendo o que aqui? Fazer mulher Ah, também Vai pirralha 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 Também que a gente usa muito Mulher Aí mulher Sai daí mulher Mulher Tem muitas coisas Você vê muita música também Fazer aquela brincadeira com música Mesmo que esteja errado A galera faz Por quê? Por conta da melodia Tá melhor na música Às vezes eu vejo a galera Tão preocupada De falar corretamente Perfeitamente Não sei o quê Galera O mais importante É se comunicar Se comunique As pessoas entendem O que você tá falando Perfeito Exatamente Exatamente A energia Conversando com as pessoas Ainda que você cometa erros As pessoas relevam isso aí Tipo Caramba Que atitude Essa pessoa tem De falar o idioma Você vê o esforço Dessa pessoa falando o idioma Querendo ser entendida É muito melhor do que eu Eu falo perfeitamente Mas Não tem uma atitude Positiva Para conversar Tem pessoas que Como você falou Por aí Tentam se expressar Corretamente Português Corretamente Mas acabam que Não usam expressões Do dia a dia E as pessoas Acabam que Não entendem Acabam não entendendo direito Em algumas partes Do Brasil Se você falar o português Tão perfeito Foge da realidade De muita pessoa De muitas pessoas Ei Ei Geise Uma pergunta aí A galera que aprende português Escuta muito o sertanejo Você vê nas baladas Aí Na Argentina A galera tocando muito sertanejo Ou Alguma música brasileira Alguma vez Ou raramente Olha O que bombou aqui Eu acho que foi Em 2012 Mais ou menos Aquele Nossa, nossa Assim você me mata Do Michel Teló Esse aí foi um grande hit Que caiu aqui Depois agora Tá chegando Tá chegando A Anitta Né Que a Anitta tá No Brasil inteiro No mundo agora Depois assim Muito, muito, muito Nunca escutei outra música não As músicas Que bombam Em português Eles fazem versões Em espanhol Daí Bomba A versão em espanhol Mas tem uma coisa Que eu achei Bonito aqui Quando eu cheguei Nos aniversários De 15 anos Ou nas festas De casamento Eles fazem um momento De carnaval Rio de Janeiro Daí é só Música Diga É muito engraçado Pra gente Pra gente É muito engraçado E é muito engraçado Eu acho engraçado Porque tipo Não sei Escutar Nossa Isso aí Nossa É o É bacana Muito bacana Quando você pode falar Pode falar com a pessoa No seu idioma nativo Usando muitas expressões Ou também Você escutar música E tá num grupo Com um grupo de pessoas Que entende tudo O que tá acontecendo É como você ir pra um show De humor E você entender todas as piadas Em outro idioma Tipo Caramba Tô entendendo Em outro idioma As piadas Você não fica voando Tipo Entendi Qual é a graça Fica voando Fica voando Fica voando E Gêse Brigadão Pela participação Galera Se vocês quiserem Aprender mais português Também Recomendo que vocês Vejam o canal O perfil De Gêse Como é que se chama Gêse Eu tô aqui no Instagram Como El Arte De Falar Que daí eu resolvi Colocar um pouco De espanhol No título Para que as pessoas Pudessem assimilar melhor Português El Arte De Falar Podem seguir Obviamente Que não Vocês podem clicar No link No linkzinho Aqui em cima Ou aqui Por aqui No Instagram Aqui Ok Um desses dois Aqui Por aqui Aí você vê O perfil dela Também Beleza E aí Gêse Um abração Obrigadão pela participação E galera Eu vou desligar aqui Gêse Antes Porque aproveitando Que tá funcionando Aqui a live Porque Ultimamente Aconteceu muitas vezes Aí de Desligar E cair Tudo E perder a live Então vou dar Vou dar no end Aqui É mais seguro Entendeu Então a gente termina Aqui nós dois E se quiser mandar Uma mensagem Pra alguém aí Da Argentina Pra seus estudantes Que tá aí Que depois Posso até ver a live Aí Vamos lá Obrigado. Bom, lhes mando a todos muitas graças por haver mirado o vídeo até cá e, como disse Felipe, o que necessitem sobre todo que estem buscando um português desde o zero, seria básico. Também tem uma um conceito parecido com o de Felipe que é que tentamos que o aluno salga falando já assim, diretamente e depois aprenda a parte de gramática, verbos, todas as coisas que fazem falta. Mas, bueno, o que querem, sigam-me no arte de falar. E, próximamente, vídeos. Vamos por ter que conoscer ou, pois? Todos dizem o mesmo, que tenho o assento argentino e porteño. Tchau, 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 tchau. E aí, beleza. E aí, galera, um abração para vocês aí, obrigadão, Gise, também, pela participação e aí estamos em contato, beleza? Valeu, pessoal, um abração para vocês também. Valeu, tchau. E aí Tchau,Tchau,